Beito, estou diversificando, fazendo tapete, fazendo bolsa, fazendo toalha, modificando o esquema todo. Hoje vou ensinar vocês a fazerem uma necessaire. Gente, ela não fica com aquele fundozinho assim não, ela fica retinha. E vou ensinar vocês também a fazerem o molde dessa necessaire. Quer aprender, não quer? Então vem o dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. A TV, toda graça, apresentando pra mais um passo a passo. Bem, o tecido escolhido foi esse, nós vamos fazer essa necessaire aqui. A diferença, gente, é que ela vai ser um trapézio. Ó, não é um quadrado, tá? Nós vamos fazer um trapézio, que é esse modelo aqui. Pra fazermos essa necessaire aqui, que ela ficou com, deixa eu dar logo o tamanho pra vocês, com 19 de altura. Fundo acompanha aqui a lateral, ó, o fundo acompanha a lateral. Ela é diferente, porque normalmente a gente faz uma necessaire com caixinha de leite. O que que acontece? Aqui embaixo ela fica menor e aqui em cima maior, tá? Essa aqui não, essa aqui é bem diferente e fácil, gente. Tem bicho de sete cabeças e nenhum. Vocês vão adorar fazer esse modelo, tá? Então o que que nós vamos fazer, ó? Pega uma folha aí, uma cartolina, uma coisa mais grossa, e vocês vão fazer o seguinte, ó. Vão colocar aqui embaixo 38 centímetros, tá? Uma altura de 25, vão fazer um quadrado. Dentro desse quadrado, desse retângulo, né? O quadrado, né, gente? Dentro desse retângulo, o que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar 30 centímetros. Como tem 38, você vai tirar 4 do lado de cá e 4 do lado de cá. marcar, tá? E puxar uma perpendicular aqui, ó. Da onde tá a base, né, dos 38 até a base dos 30. Vai fazer isso dos dois lados. Aí você já tem um trapézio, tá? De 30 por 38 com altura de 25. Beleza, né, gente? Mamão com açúcar esse, hein, que eu tô dando pra vocês, hein? Peguei dois tecidos principais, tá? Que vão ser esses aqui, ó, de butterfly rosa. Um fecho de 27 centímetros. Dois pedacinhos de, ó, 4 por 4, tecido principal. Porque nós vamos fazer um acabamento aqui, ó, tá? Porque ela tem uma abertura aqui, ó, que fica assim, esse acabamento maravilhoso, olha. Tá? E quem quiser um frufru, é só comprar um frufru pra colocar, tá bom? Então, vamos lá. Gente, cortei dois tecidos, não medi, tá? Porque primeiro eu vou quiltar, gente. Quem quiser quiltar, quilta. Quem não quiser quiltar, não precisa quiltar, tá bom? Você vai usar a manta R2. Essa aqui é a R2, por quê? Porque ela tem cola dos dois lados, tá? Os dois lados dela é poroso. Então, ela tem cola dos dois lados. Cortei a manta e o tecido maiores que o meu trapézio, tá? Por quê? Porque eu vou quiltar tudo isso aqui. Então, quem tiver que diminuir, ele vai diminuir. Quem não quiser quiltar, corte do tamanho do trapézio, tá bom? O tecido que eu vou usar de forro vai ser esse aqui, mas eu só vou cortá-lo depois que eu já tiver feito o quilte aqui, tá? E tiver cortado o trapézio pra ficar mais fácil do que a gente depois ter que ficar combinando tamanho com tamanho, tá bom? Então, vamos lá. Corte dois tamanhos, coloque a manta e vamos quiltar. Não quer quiltar? Pule essa parte do quilte e já vá pra parte do feixe-ecléia, tá bom? Então, eu vou quiltar esses dois pedaços aqui. Bem, turma, já fiz, ó. Agora, eu vou pegar a minha medida aqui, ó. A minha medida. Vou fazer com a canetinha aqui que apaga, ó. Vou marcar aqui, ó, esse trapézio, ó. Depois eu vou cortar. Gente, cuidado com o tecido que tem a parte de cima e a parte de baixo, tá? Senão, vocês podem fazer um lado pra cima e outro lado pra baixo, hein? Esse aqui não tem problema, não, porque esse aqui tanto faz a borboleta pra cima, a borboleta pra baixo. Tá? Ó. Fez aqui, faço aqui. Ó. Tá vendo, ó? A borboleta vem pra cá, vai pra lá, vem pro lado de cá. Tanto faz aqui, gente. Aqui também é a mesma coisa, ó. Tanto faz. Se fizer assim, essa vai ficar de cabeça pra baixo. Essa também. Entendeu? Então, não tem assim, grande mistério, não. Ó. Tá vendo por que que a gente faz grande, gente? Porque o que o te encolhe. Turma, não deixem de compartilhar, se inscrever, dar like. Me seguir no Instagram, arroba ateliê Claudio Velasco. Eu tenho o grupo também no Facebook e o grupo no WhatsApp, onde eu posto tudo, tudo, tudo. Vocês vão ficar sem saber o que que eu tô postando. Tá? Quem quiser comprar os meus trabalhos, tem o site, tem a loja no Instagram e no Facebook. É só vocês rolarem aí a barra que vocês vão achar os links pra tudo, tá? É só clicar no link. Não deixa de fazer comentário. Quer beijinho? Manda aí, ó. Cláudia, manda beijinho pra mim. Tá? Que eu mando beijinho pra vocês. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui primeiro, gente. E vou fazer... A... O forro com esse modelo aqui. Porque aí ele vai ficar certinho. Eu já fiz assim e deu certinho. Ó. Tô cortando aqui na tesoura, gente, mas normalmente eu não corto isso na tesoura não, tá? Eu corto isso aqui na placa. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu acho que fica muito mais certo. Mas quem não tem essa placa, pode cortar na tesoura, viu? Aí, ó. Tá vendo? Ó. Viu? Aqui. Pronto. Ó. Agora, eu vou usar esse aqui, gente, pra fazer o molde do forro. Aqui. Pego o forro. Ó. Coloco aqui, ó. Tá? E faço... O molde por aqui. Bem, aqui já tá cortado, tá tudo certinho. Vamos fazer aqui o fecho, gente. Lembra os 4 centímetros? 4 por 4? Do tecido principal? Nós vamos fazer um acabamento aqui, ó. Aqui, ó. O fecho. Nós vamos fazer um viés aqui na ponta, ó. Um pezinho de máquina. Você vai dobrar pra cá. Depois vai fazer a dobra aqui e dobrar de novo, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Botar um viésinho aqui em cada lado, tá? Então, já sabe, ó. Um pezinho de máquina. Aí, vira pra lá. Ó. Aí, vira de novo. Aí, vira e costura. Vai fazer isso dos dois lados. Aí, gente. Já fiz o acabamento. Fiz o meio do zíper aqui, ó. Junto as pontinhas aqui. Faço um corte aqui, um corte aqui. Aqui nos dois tecidos, né, de forro. E nos dois principais eu faço a mesma coisa, ó. Marco o meio aqui em cima, tá? Vou vir agora com o zíper. Direito do zíper. Que é com o cursor pra baixo. Vou juntar aqui, ó. Aonde eu fiz. Vou vir com o tecido direito pra baixo. Ó. Juntar aqui também o meio aqui, ó. Colocar tudo aqui certinho no meio, ó. Agora, com o calcador de pregar zíper, eu vou pregar tudo isso aqui, ó. Certinho. Aqui, ó. Ó. Vou passar uma costura aqui, ó. Tá? Cuidado, gente, que o zíper tá aqui. Tem que ser antes do zíper. Abre o zíper pra ele não te atrapalhar aqui, ó. Quando você for passar por ele, você levanta o calcador e joga ele pra lá. Tá? Aí, turma. Preguei, ó. Tá? O que que eu vou fazer agora? Ó. Boto tudo isso aqui pra trás. Porque eu não quero que isso aqui prenda quando eu for costurar a outra parte. Tá? Vou vir com o direito. Tá? Com o direito do zíper, o direito do tecido. Já tá marcado o meio aqui, ó. Vou juntar meio com meio aqui, ó. Meio com meio. Ó. Vou virar pra cá, ó. Aqui a mesma coisa, ó. Direito do forro. Com o direito do forro que eu fiz aqui, ó. Na parte menor, o pontinho. Vou juntar aqui, ó. Tudo junto aqui, ó. Tudo no meio aqui, ó. Bonitinho. E vou passar agora... Por isso que eu falo que tem que prender, tá, gente? Ó. E vou passar agora, ó. Fixo aqui. E vou passar a costura com o calcador de pregar zíper. Esse aqui é o calcador de pregar zíper, tá, gente? Pra quem não sabe, tá? Então, se eu tô indo pra lá, eu coloco a máquina desse lado aqui. Se eu tô vindo pra cá, eu coloco a máquina do lado de cá, tá? Então, ó. Vou passar aqui e já mostro pra vocês como é que a gente vai terminar de colocar esse zíper. Pronto, turma, ó. Passei. Agora, ó. O que que eu vou fazer aqui? Gente, essa é a manta R2, então eu vou passar aqui a ferro. Porque eu preciso bater essa costura aqui pra isso aqui arriar bem, tá? Então, vou usar aqui, ó. Já que é uma R2, vou bater o ferro aqui pra esticar bem. Porque eu vou precisar bater uma costura aqui, ó. Tá? Pronto, turma. Ó. Agora, eu vou passar aqui, ó. Uma costura aqui, que é pra fixar tudo isso aqui, ó. Tá? Que é pra fixar tudo isso aqui, ó. Não vou passar muito rente aqui, não. Porque eu quero que prenda essa parte grossa aqui, ó. Então, eu não vou passar aqui muito rente. Eu vou passar um pezinho de máquina. Tá bom? Pronto. Ó, passei aqui, tá? O que que eu vou fazer aqui agora, ó? Separar, ó. As duas partes. Aqui, ó. Vou deixar uma parte aqui aberta pra desvirar, tá bom? Vou passar um pé de máquina em torno aqui, ó. Ó, tudinho aqui, ó. Tudinho aqui até terminar aqui. Então, você tem que acertar aqui certinho. Prender bem preso pra não soltar, tá? Ó. E passar um pezinho de máquina em torno, deixando aqui, ó. Uns quatro, cinco dedos aqui de abertura, tá bom? Bem, já fiz aqui, ó. Tá? Ah, passei aqui num pedaço aqui, ó. Um zigue-zague. Se você quiser, pode passar depois. Não tem problema, tá? Vou pegar aqui agora, essa parte aqui, ó. Abrir, ó. Juntar aqui, ó. Abrir essas partezinhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Abrir aqui, ó. Porque eu preciso marcar esse meio aqui pra poder fazer a caixinha de leite, ó. Vou pegar um alfinete. Vou furar do lado de cá e o alfinete tem que aparecer na costura do lado de cá, ó. Pra eu ter certeza que uma costura está junto da outra, tá? Ó. Aqui, ó. É uma coisa chatinha de fazer, gente, mas... É muito bom pra você ter certeza que o fundo vai coincidir. Ó. Fez desse lado aqui? Você vai fazer isso dos quatro cantos, ó. Os quatro cantos, você vai abrir as costuras, ó. Essas costuras aqui tem que estar assim, ó. Todas abertas. Aqui, ó. O alfinete. E varar do outro lado. Não deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Quer beijinho? Fala aí que eu mando beijinho. Diz da cidade de onde você tá falando. Tá? E o estado. Que eu mando beijinho, ó. Varou. Prendeu. Ó. Aqui a mesmíssima coisa, gente. Tudo igualzinho. Esse aqui nem é tão necessário, porque ele é o fundo, né? Mas, você querendo fazer uma coisa bem certinha, você abre também a costura deles sem problema nenhum. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos marcar a caixa de leite. O que você fizer aqui, você vai fazer aqui também. Tá? Ó. Já tá marcado aqui, ó. Aqui, ó. Não tá? O meio aqui. Você vai pegar a sua régua. 5 centímetros. Vai botar aqui, ó. Bem no finalzinho aqui da costura. Vai sobrar, ó. 1, 2, 3, 4 pra cá e 4 pra cá. Porque essa linha aqui, ó. A de número 5, ela tem que tá bem aqui no meio. Tá? Com altura de 5 centímetros, ó. Marcando aqui. Aqui, ó. Se você fizer direitinho, vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Aí, você vai passar uma linha aqui, ó. Que é onde você vai costurar. Aqui, ó. Tá? Mesma coisa, vamos fazer aqui, ó. Ó. Tá? Aqui, ó. Mesmíssima coisa. 5 centímetros. Pegando bem aqui. Gente, eu quero deixar bem claro. É bem aqui, ó. Tá? Bem aqui. 5 centímetros pra cima. Aí, vai dar, ó. 4 pra cá e 4 pra cá. Certinho, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Número 6. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Passa uma linha. Que você fizer aqui, você vai fazer do lado de lá. No forro. Tá bom? Vamos passar, então, uma costura aqui, ó. Com retrocesso aqui em cima, tá? Porque quando a gente cortar aqui, pra evitar que isso aqui desmanche. Tá bom? Então, passa aqui, dá retrocesso aqui e termina aqui. Retrocesso no início e retrocesso no final. Tá bom? Então, o que eu fizer desse lado, vou fazer dos outros 3 lados. Pronto, turma, passei. Agora, venho aqui com a tesoura, ó, e corto aqui. Vou passar um zigue-zague aqui. Aqui também vou passar um zigue-zague. Todos os 4 cantos eu vou passar um zigue-zague, tá? Ó. Pronto, gente. Agora é só desvirar, ó. Abre o zíper. Todo aqui, ó. Não esquece de costurar esse buraco. Tá? Aí, pronto. Você vai ter que costurar aqui, esse buraquinho aqui, ó. Costura na mão, costura na máquina, tanto faz. E desvira ela todinha. Primeiro, tá? Ó. Aí, como é que fica os acabamentos, ó. Fica certinho aqui, não fica aquela coisa grossa. Aqui em cima, ó. Aí. Ó. Vendo? Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou. Vou botar um frufru nela. Então, gostaram da minha descerca? Ficou lindinha, não ficou? Vou botar também um frufru. Igual aquele frufru lá no início do vídeo. Vou botar nela também um frufru pra ficar bem lindona. Então, agora vou mandar os beijinhos rapidinho pra... A Matilde Campos de Aparecida de Goiânia. A Cleonice de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Tá? E a Ivete de Barueri, São Paulo. Gente, beijo lindo no coração de vocês, tá bom? Ó. Quero deixar claro pra vocês, ó. Me segue no Instagram, me segue no Facebook. Tem meu grupo. Lá eu posto um monte de coisa pra vocês, moldes pra vocês. E também no meu grupo de WhatsApp, que eu tô sempre colocando as coisas lá pra vocês. Então, quem me segue, tem lá no meu grupo, tanto no Facebook quanto no Instagram, tem umas coisas assim, especiais pra vocês, tá bom? Principalmente alguns moldes que eu faço, eu coloco lá pra vocês poderem baixar e copiar. Tá bom? Então, não deixe de ir lá. Quer comprar meu produto? É só acessar também no Facebook e no Instagram a minha loja. E tem o meu site também, tá bom? Tá tudo aqui embaixo. É só vocês rolarem aqui a barra. Tá tudo aqui embaixo. Vocês podem ter também minha calculadora. Vocês podem ter os meus moldes, meus cadernos de moldes. Aí é tudo pra vocês. É só entrar em contato e passar o telefone pra mim. Ou usar ou liga. Vocês que sabem. E não deixe de vir aqui em Niverói e me conhecer. Dá um pulinho aqui. Marca comigo. Dá um pulinho aqui. E vem conhecer meu ateliê. Que é aula. Eu também dou aula particular. Então, ó. Tudo aqui, Nikit, você pode aprender de costura criativa. Isso mesmo. Eu ensino. Eu vendo. Eu posto. Eu faço filme. Eu faço tudo. É um espetáculo. Tá bom? Vamos agora a nossa DCC. Gente, ficou um charme a nossa DCC. Olha. Olha o frufru. Eu não falei que ia botar um frufru. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela não é aquela DCC que ela fica aqui assim, ó. Menor aqui embaixo. Tá vendo? Ela ficou retinha. Né? Ó. Muito fácil. Bem espaçosa. Ganhou bastante espaço. Né? Na parte de baixo, que normalmente fica aquela coisa pequena, eu vi. E o frufru, ó. Fica a moleza de você puxar o zíper. E vem ficar caçando o zíper aqui, ó. Esse frufru é uma belezinha. Ó, como é que ficou o fundinho. Todo certinho e bonitinho. Gostaram? Gostaram? Olha o foco. Bateu? É isso aí, gente. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos de vocês. Eu fui. Mas eu volto.